Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante. E a historinha de hoje é como tratar uma saúva, parte 3. E coma todo esse lanche, entendeu? Humph! Tá bem, você venceu. Foi uma ótima ideia ter colocado uma super saúva neste vidro de azeitona. Plim! Tchauzinho, e volte sempre. Dudu, você comeu tudo? Uma belícia, mãe. Ah, eu não acredito. O Dudu comeu tudo, o Dudu comeu. Quer que eu faça mais um filhinho? Não, mãe, obrigado, tô satisfeito. Ai, eu vou ligar pro seu pai. Muito bonito. Sua mãe não iria gostar nadinha de saber o que eu sei. Você não vai contar, vai? Depende. Se você fizesse um favorzinho pra mim? Tá bom, o que você quer que eu faça? Quero que dê um jeito nas saúvas. Mas eu gostei delas, desde que chegaram, não tive que comer nada. É por isso mesmo, elas são gulosas. Magali. Xii, ela caiu num buraco. Me tira daqui, Dudu. Preciso salvar ela. Dudu. Mas antes tenho que fazer uma coisa. Dudu, aonde você vai? Será que ele foi buscar ajuda? Ih, acho que vou ter que me virar sozinha. Calma, Magali, existe uma luz no fim do túnel. Engraçado, como é que eu nunca tinha visto aquele buraco antes? Franjinha? Magali, você veio me salvar? Na verdade, não. Mas já que estou aqui. Magali, as saúvas são terríveis. Elas arranjaram esse ventilador pra mim, encheram aqui de lanternas e trouxeram tudo o que pedi do meu laboratório. Depois me escravizaram para que eu fizesse toneladas de fórmula. Também estão cavando esse túnel. Para se juntarem aos outros formigueiros. Estocarem toda a comida da terra aqui embaixo. E assim dominarem o planeta, pronto. Hã? Minha nossa, e elas cresceram mais ainda. É que eu aprimorei a fórmula. Como você é burro, Franjinha. Por que não fez uma fórmula invertida? Ai, mas como eu não pensei nisso? Esta é a fórmula invertida. Quando elas beberem, ficarão pequenininhas, viu? Que história é essa de fórmula invertida, Franjinha? Mas precisava gritar? Xiii! Vejam, achei este aqui lá fora. Estava tentando me enfiar neste pote de azeitona. Dudu, que bom te ver. Só você pode nos salvar. É o único que sabe o segredo das saúvas. Ah, você quer saber como acabar com as saúvas? Sim, sim. Eu não sei, só estava brincando. Desculpe. É cada um que aparece. Agora, só nos resta uma coisa a fazer. O quê? É, o quê? Jogar a fórmula invertida no ventilador e fugir. Minha mãe, não acredito que isso deu certo. Viva, conseguimos. Coitadinhas. É. Vejam, a nossa comida está toda aqui. Até o sanduíche do Dudu. Ficou louca. Você não pode comer isso. Ué, por quê? Deve estar cheio de micróbios. Mas, então por que eu entrei nesta história? Para nos ajudar a salvar o mundo. Ah, era isso. Preferia ter salvo o meu piquenique. Toma franjinha, guardei as formigas para você. Ah, não como nada a páginas. É melhor deixar aqui, já aprontei demais com elas. Encontrarei outro modo de continuar minhas experiências. Argue, passei a história toda sem comer. Tá bom, Magali, eu te pago um lanche. Daquele de atum com requeijão, que é uma delícia. Gostei da história, as formiguinhas tiveram um final feliz. Fim. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.